A primeira delas foi... Queria que falasse um bocadinho? Está bom, o som está bom. Ah, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pode falar? Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. A senhora está na edição, gostaria que me falasse um bocadinho do historial deste evento. Como é que se viu a ideia e o que é que são os objetivos primordiales? A ideia inicial tem a ver com a marca World Shopper, que é uma marca de inovação no setor automóvel. O setor automóvel é muito inovador ao nível dos produtos, daquilo que nós vemos nas ruas, dos carros e dos próprios serviços, mas depois, a nível de gestão, segue um modelo que tem praticamente 100 anos a idade do automóvel. O que nós nos propusemos desde o princípio na World Shopper Conference, que já lá vão nove edições, esta é a nona edição, foi trazer mais inovação para a área de gestão, ou seja, para fazer os profissionais do setor automóvel pensarem mais o futuro. Os parceiros têm exatamente aquilo que eu disse no início do evento, que é a oportunidade de saírem das suas rotinas diárias e investirem uma parte do seu tempo em pensar o futuro. É fundamental, hoje, pensar-se o futuro. As mudanças ocorrem a uma velocidade muito significativa. As pessoas não podem pensar, as pessoas que estão empregadas em multinacionais, não podem pensar que a sua multinacional é a dona do segredo do futuro. têm que olhar para fora da sua área de trabalho normal. E é isso que nós tentamos aqui, fazer as pessoas parar um bocadinho e tentar-lhes trazer o melhor dos conteúdos mais atualizados possíveis para pensar o pessoal do seu próprio futuro. Esta edição tem algum tema central que cobre todas as conferências, todos os oradores? Nós, tipicamente, não temos um tema, nem uma frase, mas o que queremos nesta edição, e tem a ver com a sequência dos speakers, é começarmos por falar de mobilidade de uma forma mais geral, mais genérica, depois começar a estreitar para falar mais do setor automóvel, sempre com atenção às novas oportunidades e às novas ideias, e depois, no fim deste processo, falar então do futuro das pessoas. Portanto, o futuro da mobilidade, o futuro do setor automóvel e o futuro das pessoas. Eu acho que esta edição vive do seu conjunto. Não são só conferências, não são só estas apresentações, é também uma sala enorme de expositores, onde há empresas desejosas de mostrar as suas novidades, há startups com jovens de todas as idades, jovens de cabeça, não é, jovens de idade, a querem apresentar as suas novidades, há uma zona de demonstrações de veículos do futuro, em que nós queremos fazer aquilo que fazemos no workshop, que é unir, falar sempre da teoria e da prática. Portanto, aqui dentro está-se a falar da teoria, lá fora temos a prática com veículos elétricos, veículos autónomos, que são, no fundo, uma visão daquilo que se passou aqui dentro. A gente trabalha muito as questões dos dados, como é que tu consideras que a Big Data está relacionada ao setor automóvel? A Big Data é crucial, não só para o setor automóvel, aqui é importante falar de mobilidade, porque é fundamental conhecer o maior número de dados sobre as pessoas para se construir este futuro que se está aqui hoje a falar. Aqui eu não posso deixar de dizer que a Europa pode ter um problema que tem a ver com a sua política relativamente à proteção de dados, que, apesar de ser um bom princípio, não podemos perder de vista que pode travar o progresso, nomeadamente em termos de mobilidade, mais até do que propriamente do setor automóvel, mas insisto, setor automóvel e mobilidade é cada vez mais um só e não se pode olhar para estas duas questões de forma separada. Quais as suas perspectivas do workshop para o futuro? Já começaram a pensar na décima edição? Aliás, começámos a pensar na décima edição já há muito anos, muito anos, e a perspectiva é muito simples. Este evento é hoje uma referência a nível ibérico, não há nenhum evento que tenha este tipo de arquitetura em Portugal e Espanha. Nós queremos que este evento, na décima edição, passe a ser uma referência a nível europeu. Mais uma vez, insisto que o modelo deste evento é juntar setor automóvel com mobilidade e não criar aqui uma separação que normalmente se nota nesta área. Mas é esta a nossa visão. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Muito obrigado.